A tatuagem ela foi o seu ponto de partida para essa vida itinerante ou ela é apenas um meio para você estar em outros lugares? Meu, é um pouco dos dois assim, eu comecei a viajar bastante por causa da tatuagem, por causa da internet que um pouco se habilitou, tipo viajar e as pessoas conhecendo o trabalho e trabalhando e viajando, isso vai abrindo sempre mais, é uma coisa que se retroalimenta. Eu acho que principalmente para você estar em lugares diferentes, que às vezes as pessoas ainda não conhecem muito o seu trabalho, é importante que você tenha uma identidade na sua arte, no seu trabalho. É muito importante você, se você quer seguir esse caminho de viajar e tudo mais, ter uma qualidade específica, um desenho próprio e tal, isso ajuda bastante. E foi estudando, que é o estudo tradicional, que a galera fala que é tradicional ocidental, que é o Old School, norte-americano e tal, que eu fui estudando e fui adaptando com o meu jeito de desenhar e usando os livros de referência e tudo mais. E como é que surgiu essa ideia de começar a viajar, de realmente colocar em prática esse lance de ir para outros lugares, essa itinerância? Bom, tem dois motivos. É uma necessidade minha de querer buscar clientes específicos que queiram fazer trabalhos específicos e também, tipo, seria como um jeito de eu estudar, sabe? De você estar buscando coisa nova, experiência nova e isso faz seu trabalho melhorar. Então você se considera mesmo meio nômade? É, ultimamente eu estou bem nômade. Faz dois anos, um pouco mais, que eu viajo constantemente. Quase todo mês eu estou em duas ou três cidades, assim, em diferentes partes do país. E como que é essa sua rotina? Você tem um ponto fixo aqui em Bauru e você passa temporadas nesses lugares? Sim, sim. Aqui em Bauru eu tenho um ponto fixo que eu incorporo, que é aqui. E eu também agora tenho um ponto fixo em São Paulo que se chama Gado Cego, que fica na Augusta. Quais lugares você já conheceu, já viajou para conseguir ir realizando sua arte também? Bom, tudo começa com São Paulo, então São Paulo aí no começo. A americana é da cidade que eu venho e que comecei a estar entrando em contato com isso. Depois veio Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife. E eu fui recentemente para a Europa e eu tatuei em Barcelona, Amsterdã, Berlim e umas cidades da Galícia, Orense e Santiago de Compostela. Cada região tem sua peculiaridade, cada uma tem um jeitinho de ser. E as pessoas, é claro. Meu, tatuagem é trabalhar com pessoas, assim. Então, o capital humano é muito importante, assim. Você sempre está trabalhando com pessoas e isso te faz estimular. E claro, né, a parte de turistar, assim, né, então você vai nos museus, você conhece a cidade, conhece alguns pontos turísticos e isso é legal de estar viajando. Acho que vem a bagagem cultural e tem a bagagem física também. Você traz muitas coisas desses lugares também, né? Sim, sim. Quando eu viajo, eu tenho que sempre trazer alguma coisinha, assim. Eu gosto bastante de gravura, assim, de estilo e tal. Então, quando eu fui para Recife, eu trouxe algumas. Tatuador tem muito costume de fazer um desenho e fazer um print, né, fazer uma cópia. Então, normalmente, a gente se presenteia, troca isso. O que você diria que são os pontos negativos dessa vida itinerante? Bom, é, ficar longe da sua rotina, né? Ficar longe das pessoas que você gosta. A logística para isso funcionar de um jeito que você conseguir economizar dinheiro para não sair uma viagem super cara. É cansativo, né, também. Então, você tem que estar sempre pesquisando qual que é o lugar certo, qual que vai dar um resultado melhor, qual que é o tempo certo. E os próximos lugares que você tem vontade de conhecer, que já está planejando, de repente, que você ainda espera conhecer dessa forma, tatuando? Sim, sim. Eu estou com muita curiosidade de conhecer Manaus, tatuar lá. Eu sei que tem um cidadão gigante lá e tem toda aquela coisa de Manaus, da floresta. Eu quero ir de novo para a Europa, assim, nesses lugares que eu fui, que eu gostei, e também conhecer outros, né? Talvez a parte da América também e da América Latina, que eu tenho muita curiosidade de conhecer. Legal isso, né, que a tatuagem acaba possibilitando essas idas nesses lugares, porque aí você vai e ainda consegue fazer uma grana e conhecer o lugar. Obrigado. 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 Amém.